Encontrei no meu caminho Eu chamei ela de rosa, ela nem olhou pra mim Eu fiquei então pensando que o seu nome não era assim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Sem olhar pra quem chamava, seu caminho ela seguiu Que de longe eu acenava, eu acho que ela nem viu Porém ao passar por mim, eu lhe tirei o chapéu Pensando que fosse um anjo que Deus mandou pra mim lá do céu Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim Se seu nome não é rosa, meu bem, é anjo de amor pra mim